Fala galera, tudo bem com vocês? Boa tarde, como é que vocês estão? Galera, deixa eu mostrar aqui a vocês um dos relógios que eu tenho aqui Colecionador que eu sou, olha Tremendo, muito lindo, tá vendo aí? Esse é um relógio da marca Navifosse De ótima qualidade, tá? Muito bem acabado Aqui é o plástico que está sobre a proteção A catracazinha dele, a opção de travamento de duas Aqui é o fundo dele para vocês verem Tá vendo? Gente, esse é um dos modelos de relógio Navifosse, fabricação chinesa Você ainda pode apertar aqui, ainda acende Aqui nós temos o horário digital Temos aqui em cima também Tá vendo? Muito bonito, galera Se quiser mais informações sobre ele É só comentar, clica em gostei E acompanha a gente para mais vídeos como esse E aí vocês, gostaram do relógio? É bonito ou não é? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau